O Congresso americano certificou na madrugada desta quinta-feira a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, o último passo antes da posse do democrata em 20 de janeiro. O vice-presidente americano, o republicano Mike Pence, certificou o voto de 306 delegados eleitorais a favor de Biden contra os 232 obtidos por Donald Trump, que finalmente admitiu a derrota. Mais de dois meses após perder as eleições, o presidente dos Estados Unidos reconheceu o fim do mandato e prometeu uma transição em ordem. Em um comunicado, o republicano afirmou que está em desacordo com o resultado e tem o apoio dos fatos, mas vai fazer a transição em 20 de janeiro. A promessa de ordem na transição ocorre depois do caos na capital americana, onde apoiadores de Trump invadiram o prédio do Congresso para impedir a certificação dos resultados eleitorais. Legenda Adriana Zanotto